No mundo dos negócios, tempo é dinheiro e o futuro precisa ser planejado de forma visionária. O problema é que em meio a tantas informações truncadas, pontos de conflito e incertezas, fica mais difícil enxergar uma oportunidade verdadeira. Para investir em resultados reais, é preciso observar o mercado do ponto de vista certo. A calçada traz para você esse ponto de convergência, a parte mais elevada, o ponto de encontro, a definição de lugar onde você precisa estar. Chegou, vértice Mall & Offices, oportunidade que você vê. Você sabe o que é ser visionário? Quem nunca ouviu falar de projetos que se instalaram em lugares novos e depois se tornaram cases de sucesso comercial? A calçada já foi testemunha de vários casos assim. O Rio é terreno fértil para grandes oportunidades. Escolhida para sediar eventos de relevância mundial, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, a cidade cresce a cada momento e tem em uma região específica um grau de desenvolvimento muito acima do esperado. O atual sucesso da Barra representa sonho realizado para quem investiu há 15 anos. Quem não gostaria de ter investido na Barra? Os visionários enxergaram e investiram em um excelente negócio. Hoje é você quem tem a oportunidade real de investir no mais novo sucesso do recreio. Afinal, o recreio representa a oportunidade que a Barra foi um dia. E no recreio, assim como na Barra, complexos empresariais se tornam grandes sucessos graças à sua localização. Encontre-se no entorno de unidades residenciais. O Vértice Mall & Offices está na rua Silvia Pozana, um ponto privilegiado no recreio. Uma região perfeita para receber lojas, serviços e toda a conveniência que só um Mall & Offices como o Vértice pode oferecer. Todo investidor precisa de números para enxergar uma oportunidade. Veja só a dimensão do que representa o Vértice Mall & Offices. São cerca de 20 empreendimentos na quadra do Vértice, que reúnem aproximadamente 5 mil domicílios. Isso dá uma média de 18 mil pessoas, considerando apenas o seu entorno. Para melhorar, todos esses empreendimentos já terão sido concluídos junto com o Vértice em 2016. Veja só que excelente oportunidade bem na sua frente. Além desse cenário positivo, o recreio ainda está próximo às principais vias da região oeste. E continua recebendo fortes investimentos em infraestrutura para urbanização e mobilidade. Alguns exemplos são a implantação do BRT, a construção do túnel da Grota Funda e a criação da Transoeste, Transolímpica e a Transcarioca. Este empreendimento foi planejado para oferecer um mix de lojas balanceado, um diferencial que proporciona ainda mais segurança ao investidor. São seis quiosques localizados no Pátio Vértice, com arquitetura moderna assinada pela Feu Arquitetura, e paisagismo convidativo do Sérgio Santana. Um grande centro de convivência que vai se tornar o mais novo ponto de encontro da região. E é neste lugar que você precisa estar para ver essa oportunidade acontecer. São 230 salas de 24 metros quadrados, 41 sobrelojas de até 61 metros quadrados, e 52 lojas comerciais de até 113 metros quadrados. Reunindo opções que podem se transformar em farmácias, papelarias, padarias, bancos... Música 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 Viu? O Vértice é uma oportunidade única. Uma oportunidade que você vê em cada detalhe. Até na hora de pensar na tecnologia, segurança e sustentabilidade da sua cidade e do seu negócio. Música Unindo oportunidade, localização ímpar, crescimento real. Produto diferenciado e grande demanda em um só lugar. Vértice Mall & Offices. Oportunidade que você vê. Música Música